um litro de uísque você tirou o bigode na hora você sabe que os bigodes célebres brasileiros o mercadante eu perguntei para o mercadante você nunca tirou o bigode? ele nem respondeu ele é tão o bigode do mercadante não é fraco não você vê que é um bigode e tem o como é que é o nome daquele que foi presidente do PT o Falcão o Rui Falcão ele teve bigode a vida toda e depois ele tirou ele era conhecido só de bigode então o bigode é uma coisa realmente que assunto que assunto importante que a gente começa aqui o nosso encontro meu querido Altamiro Bigode Borges o congresso tem que ter responsabilidade fiscal? nós estamos vivendo um momento de tensão na relação executivo legislativo legislativo judiciário estamos vivendo um momento de tensão política o presidente Lula como é conhece tem traquejo sabe que não dá para comprar muita briga com o congresso ele mesmo disse outro dia eu dependo mais do congresso do que o congresso depende de mim é bom a gente não esquecer o impeachment da Dilma e ele mesmo falou meu partido tem 70 deputados em 513 tem 9 senadores em 81 nós temos que negociar então o presidente Lula tenta negociar agora é um congresso que cresceu muito em poder nos últimos anos cresceu muito em poder com o golpe contra a presidenta Dilma em 2016 quem formalizou o golpe inclusive foi o congresso foi um golpe midiático judicial parlamentar e cresceu muito em poder com o fascismo do Bolsonaro Bolsonaro para fugir dos vários pedidos de impeachment que tinha contra ele inclusive por crimes cometidos na pandemia da covid o genocídio que ele praticou o Bolsonaro simplesmente terceirizou o governo passou todo o poder para o Arthur Lira foi o acordo que ele fez o Bolsonaro combinou o seguinte eu fico andando de moto e de jet ski e você comanda o orçamento comanda tudo terceirizou o Arthur Lira virou um primeiro ministro isso então deu um poder ao congresso muito grande e o congresso faz isso o congresso fica falando vários parlamentares de extrema direita e mesmo fisiológicos ficam falando em austeridade austeridade exigem do governo austeridade só que total irresponsabilidade fiscal como disse nessa entrevista o Fernando Haddad essa entrevista esse final de ano é um parlamentarismo que não tem responsabilidade em que o parlamento não tem responsabilidade então é desonera pra cá mantém a desoneração eternamente pra 17 setores dane-se que isso significa redução de dinheiro pra políticas públicas pra investimento danes só esse ano só essa desoneração continuando significa um baque de 15 bilhões nas contas do governo 15 bilhões e pouco nas contas do governo então desonera mantém mantém pra todos os setores de eventos também benefícios fiscais de perse né você tá falando de perse isso isso perse mantém pra esse setor de eventos então o congresso exige os parlamentares alguns parlamentares mais hipócritas ficam falando em austeridade fiscal do governo do executivo mas promovem total irresponsabilidade gasta-se pra se eleger dane-se chama atenção também a mídia a mídia é ótima essa mídia monopolista essa mídia rentista também fica falando em austeridade que o governo não tá sendo austérico que o governo tá liberando grana só que quando chega na desoneração defende manter a desoneração porque ela não explica ela não fala ela não fala que ela é uma das beneficiadas nos 17 setores desonerações aliás sem querer te interromper eu não sei se você viu o Jornal Nacional da Rede Globo na sexta-feira deu uma matéria de 10 minutos sobre a desoneração e mostrou um relatório picareta de uma instituição chamada desonera Brasil cuja principal financiadora é a BERT também pra você ter uma ideia e a Globo assim colocou o Rodrigo Pacheco como herói e o governo como vilão completamente sem nenhum pudor meu querido Otamir eu acho eu acho que alguns comentaristas da Globo deveriam ter a hombridade a dignidade de chegar e falar óbvio estou defendendo que mantenha a desoneração porque isso é que garante meu salário devia ter a hombridade a dignidade a honestidade de falar isso porque eles ficam esbravejando esbravejando e esbravejando patifarias porque falar o seguinte não a desoneração é que gerou emprego gerou emprego onde? na mídia na mídia só teve desemprego pois é só teve desemprego então essa política de desoneração que infelizmente começou no governo Dilma essa política de desoneração que vem sendo mantida 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 só serve para essas empresas acumularem mais grana ô Viro o que você achou do Lula entrar no STF foi bonito né eu acho que fez correto fez correto tinha medo porque é isso porque senão você fica numa situação que você reduz investimento corta dinheiro para educação para saúde mas mantém grana para esses setores mantém grana para esses setores e esses setores e a mídia está aí é um dos setores beneficiados entre os 17 ainda ficam com esse discurso hipócrita de que a desoneração é fundamental para aumentar emprego como assim aumentar emprego vocês só demitem a gente só ouve notícia de demissão como aumentar emprego deixa de ser falso farsante mentiroso eu gostaria de ver alguns desses comentaristas da Globo News da Globo que esbravejam tanto em defesa da desoneração tem a sinceridade de falar eu estou defendendo a desoneração quero ser sincero com você telespectador eu estou defendendo a desoneração porque isso é que mantém meu salário o como é que o Gabeira imagina um ataque de sincericídio porque já está com 80 anos então ele pode o Gabeira falando assim olha eu quero meu salário então eu sou a favor da desoneração é isso eu sou a favor da desoneração e sou a favor também que o governo continue cortando grana para a educação continue cortando grana para a saúde dane-se os outros agora Altamiro o Haddad o Haddad eu admiro o Haddad não é surpresa para ninguém porque ele ele disse uma verdade que doeu e que acho que ela que é assim o congresso tem que ter responsabilidade fiscal também é difícil escapar dessa né é difícil para um jornalista da Globo dizer assim não o congresso não precisa ter responsabilidade fiscal complicado eu achei muito bom não a entrevista foi muito interessante nesse sentido de mostrar que o governo está tomando atitudes está tomando iniciativas para ver se aumenta o seu caixa para poder ter maior investimento na sociedade para ter mais políticas públicas para ter mais investimento nas áreas sociais está procurando e que infelizmente não encontra a devida reação do do congresso nacional do congresso nacional então o congresso nós temos quase um parlamentarismo no brasil é isso o golpe de 16 e o governo desastroso do bolsonaro fizeram isso fortaleceram demais o congresso e o congresso se acha dono do brasil se acha dono do orçamento só que não tem responsabilidade nenhuma então o executivo tem responsabilidade o executivo é controlado em tudo tem um arcabouço que é aquela coisa né já que vocês querem tomar conta do orçamento vocês tem que ter responsabilidade fiscal tem que ter responsabilidade diga agora isso é o congresso que nós temos né Kondy essa é essa é é é é o grande dilema que a gente está vivendo é a grande encruzilhada que nós estamos vivendo na minha opinião é que é isso nós tivemos uma vitória épica na eleição para a presidência da república derrotamos o fascismo isso que o Adriano e o Diogo estavam falando aí a eleição municipal desse ano inclusive vai ser a eleição né o enfrentamento do fascismo da extrema direita tentar evitar que ela cresça nós derrotamos o fascismo na eleição presidencial mas o a extrema direita e o fisiologismo cresceram demais no congresso cresceram demais no congresso então estão com força e o governo sabe que está numa encalacrada é a volta ao Lula o meu partido tem 70 deputados e 513 deputados então esse congresso ele se sente em condições de pressionar estava quem estava com xilique quem estava pressionando de forma que fez até autocrítica não eu errei era o Arthur Lira o Arthur Lira estava numa de bater 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 aí o Lula chamou negociou porque negociou por exemplo negociou o INCRA de Alagoas tirou o primo mas manteve a nomeação do Lira negociou emenda negociou o Lira saiu fazendo autocrítica o Lira saiu quase uma flor de jasmim saiu fazendo autocrítica essa autocrítica dura uma semana duas semanas daqui a pouco ele volta novamente ele volta novamente até porque ele tem que manter essa pressão permanente isso é chantagem permanente é isso que aumenta o poder de barganha dele e agora entra o saiu o Lira parece jogo combinado mas o Pacheco foi surpreendido mesmo quando saiu a notícia de que o governo tinha entrado no STF realmente todo mundo ficou em pânico assim lá no Senado o meu querido Miro Miro aqui no Onze News deixa eu trazer a Valéria dela grave estamos aqui no sul temos Olívio Dutra e seu bigodon Fernando Luna Oliveira o bigode do petista gaúcho Lenice Tanos e melhor que o inimigo seja declarado como Lira do Delírio do que Hipócrita como Pacheco vamos fazer uma brincadeira agora aqui nessa reta final do Onze News coloque aqui no bate-papo os maiores bigodes da política e do jornalismo brasileiro não porque eu lembrei do Greenhawk o Luiz Eduardo Greenhawk também tem histórias fantásticas uma vez ele me contou eu não vou lembrar agora mas a filha dele acho que é isso ou se foi o Falcão eu sei que ele teve que tirar o bigode deixar o bigode porque a filha pediu alguma coisa assim quem mais? o Sarney o Sarney tem um bigode acabou de fazer noventa e tantos anos o Sarney coloquem aqui para a gente para a gente ler na volta quando eu voltar aqui para o bate-papo Altamiro o Elon Musk você tem tweetado sobre isso a extrema direita brasileira está aproveitando encostando no X para se reorganizar como é que é isso? como é que você está vendo esse fenômeno? o Elon Musk é um oportunista de primeira sempre foi um oportunista o ricaço é centro o bilionário é centro o Elon Musk está defendendo os interesses dele as empresas dele estão encontrando uma certa dificuldade o X está com dificuldade teve queda de faturamento inclusive pela coisa que ele fez de sair de Twitter para a X demitir um monte de funcionário duas semanas atrás demitiu mais 10% do corpo funcional da empresa o X está em crise e a Tesla que é a empresa de carro elétrico que foi a que projetou está em crise até em função da concorrência chinesa aquela empresa de satélites também tem encontrado turbulências no mundo a Starlink tem encontrado então o Marx está defendendo os interesses dele e tenta bloquear qualquer medida de regulação de plataformas então ele peitou o Supremo exatamente no momento em que está continua em discussão no Brasil a regulação de plataformas digitais exatamente no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral fixa regras mais rígidas para as plataformas para as eleições de outubro próximo e exatamente no momento em que o governo discute são quatro projetos que estão em discussão como cobrar tributos dessas plataformas como tributar essas plataformas então ele resolveu comprar a briga com o Alexandre de Moraes depois comprou briga com o primeiro ministro da Austrália chamou inclusive a responsável pelo gabinete digital da Austrália de como que é chamou comissária da censura e a Austrália respondeu né a Austrália respondeu a quem também respondeu a Austrália respondeu o primeiro ministro falou que ele era um bilionário arrogante que não tem compromisso nenhum com o país chutou o balde o primeiro ministro australiano né e disse que se ele tentasse sei lá desrespeitar normas judiciais a empresa ia ter problemas sérios aqui no Brasil também o Supremo respondeu o Alexandre de Moraes incluiu o X na incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais colocou a polícia deu um prazo de cinco dias né pro X responder a história de que ia desrespeitar decisões judiciais né também respondeu o governo também respondeu o presidente Lula tem falado sobre isso né João Brante secretário de políticas digitais da secretaria de comunicação da presidência tem falado sobre isso Paulo Pimenta tem falado sobre isso o congresso respondeu muita gente no congresso protestou contra contra essa atentada a soberania do país as leis brasileiras ao judiciário brasileiro e agora então o X deu uma respostinha que não tinha de encerrar o prazo de cinco dias deu uma respostinha de que foi uma falha técnica foi um probleminha foi uma vulnerabilidade do sistema que fez com que pessoas bloqueadas pelo judiciário entre eles o Alando Santos o Rodrigo Constantino aquele neto do último ditador aliás o X Brasil já tirou o corpo fora dizendo que eles não tem nada a ver com esse desculpa esparrapar a tal da falha técnica defeito o que é que eles falaram foi um defeito localizado eles burlaram os usuários burlaram eles temeram uma reação e fizeram isso agora é isso ele está defendendo os interesses dele e aí se ligou cada vez mais foi o Elamans que foi se ligando na extrema direita foi se ligando para defender os interesses dele quando perguntaram para ele do golpe na Bolívia se o golpe na Bolívia teria alguma coisa a ver com o lítio que é exatamente o que faz as baterias dos carros elétricos e os carros dele ele falou tem tem e a gente deu golpe e vai continuar dando golpe falou assim mesmo a gente dá golpe quando quer foi isso que ele falou sobre a Bolívia aí hoje o cabo eleitoral é um capacho desse fascista dos Estados Unidos o Donald Trump agora também vive abraçado com esse fascista da Argentina o Milley e vive abraçado com o Bolsonaro teve aqui inclusive fazendo uma negociata estranha de satélites em 2022 da Starlink teve aqui vive abraçado então virou um homem de extrema direita e é um homem que passou a ser bajulado pela extrema direita esse final de semana na semana passada teve o tal da CEPAC que é Conferência de Política Conservadora que é uma não é uma conferência de conservadores é uma conferência de neofascistas de extrema direita mundial eles se chamam de conservadores mas é extrema direita mundial esse encontro foi na Hungria foi na Hungria a terra daquele aquele que deu deu aquele refúgio para o Bolsonaro aqueles dois dias de pousada na embaixada de Airbeam na embaixada foi aqui foi o encontro foi lá na Hungria do Urbano reuniu a nata da extrema direita mundial sabe quem eles homenagearam? Elon Musk Elon Musk foi homenageado aliás foi homenageado também pelo Bolsonaro em Copacabana e em Aracaju Aracaju que não foi muito bom Aracaju não foi estava meio vazio lá e tal mas ele está aí está solto está solto pois é foi homenageado o Dudu Bananinha o filhote 03 do Capetão o Eduardo Bolsonaro o Dudu Bananinha foi um dos que discursou na Hungria falando que o Elon Musk um dos homens mais ricos no Brasil é que enxergou a censura que está ocorrendo no Brasil que eles estão sendo ameaçados que bolsonaristas estão sendo torturados aí elogiou o Musk agora o Miro o Musk se deu mal porque logo depois desse episódio no Brasil que eu acho que marca uma inflexão a Tesla despencou de valor de mercado ele não está conseguindo vender mais carro porque a China ultrapassou ali a tecnologia o preço ele está se dando mal ele é meio folclorizado já está sendo a Austrália rechaçou não é? eu acho eu acho inclusive que esse chilique dele esse jogo de cena dele é porque já estava mal sim já estava mal você tinha as três as três principais empresas dele estavam com problemas eu não vou ter os números aqui mas o faturamento do X depois que ele fez todas as alterações no Twitter que demitiu um monte de gente que esflachou totalmente com qualquer regra de controle de fake news que liberou tudo depois desse negócio do X a empresa começou a ter uma queda então em 2023 a queda de faturamento do X foi impressionante são bilhões de dólares que o X perdeu a Tesla é isso que você fala é a concorrência dos carros elétricos chineses e a Starlink também com problemas então em função desses programas que são anteriores é que ele dá esses xiliques esses xiliques é pra ver se ele consegue negociar isso é um malandro isso é um bilionário excêntrico arrogante malandro isso é um malandrão é um picareta picareta tudo é negociação pra ele negocia golpe pra ter lítio ele é um picareta um bandidaço e ele já estava tendo problema em vários países ele teve problema na União Europeia a União Europeia teve vários processos contra ele ele teve problema agora o problema é anterior na Austrália agora é que o primeiro ministro australiano chutou o balde de vez chutou o balde de vez então ele vai tendo problema esse xilique dele é jogo de cena isso é um malandro isso é um oportunista é um picareta de marca maior picareta de marca maior um bandidaço bandidaço herói dos bolsonaristas herói dos bolsonaristas os bolsonaristas falam que são patriotas mas adoram o cara nascido na África do Sul na época do Apartheid e erradicado nos Estados Unidos aí tá patriota da porra esses bolsonaristas vou te contar e assim se o Trump vencer nos Estados Unidos aí o Elon Musk pode se fortalecer e aí vai ser perigoso olha deixa eu ir pro bate-papo aqui a gente tá terminando o 11 News o pessoal respondeu aos bigodes célebres aqui da vida pública brasileira o Olívio Dutra bigode de responsa Simone Biasuzzi Biasuzzi Cláudia de Borba Maciel mercadante o Olívio só uma coisa viu Conde o Olívio eu conheço desde a retomada do movimento sindical brasileiro ele era presidente dos sindicatos bancários de Porto Alegre fez um belíssimo o Olívio Dutra o Olívio Dutra e isso já desde a época já desde a época de sindicalista foi dirigente fundador da CUT o bigode é um fenômeno é uma coisa assim a paixão pelo bigode é uma coisa Aljor Rebelato o Brito ex-governador do Rio Grande do Sul desse aqui eu nem lembrava bigode Ricardo Fius Angélica Figueiredo Emerson Lopes Sarney Cesar Vieira bigode deputado Justo Veríssimo aquela personagem do Chico Anísio velho Brazuca bigode de honra Olívio Dutra mais uma vez aqui Cesar Vieira Chico Mendes olha que legal Chico Mendes que beleza e o bigode Lopes dizendo eu o nome dele é bigode meu querido Altamiro a gente chegou ao fim aqui obrigado mais uma vez pela presença sempre maravilhosa aqui na segunda-feira no 11 News é segundas-feiras quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui a nossa jornada de hoje obrigadíssimo não esqueçam do like aqui na nossa transmissão de se inscreverem também no canal continuem com a nossa programação e o 11 News volta amanhã às 11 horas Mirô super abraço hein belo bigode rapaz o é o o o o o o o o